Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Bom pessoal, infelizmente durante ali o BBB ao vivo, onde foi comunicado que Davi era o campeão, a mãe dele acabou não resistindo e o pior aconteceu. Mas antes de começar, eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui em nosso canal, caso ainda você não seja nosso inscrito. Deixa o teu like e agora vamos gerar mais uma notícia. Seguinte, durante ali o ao vivo, onde Tadeu estava anunciando que Davi seria o campeão da edição, a mãe dele, que estava em Salvador, Bahia, em cima de um trio elétrico, junto a todos ali da Bahia, aguardando o resultado, acabou desmaiando a partir do momento que Tadeu fala, é você, doutor Davi. Quando Tadeu disse isso, a mãe de Davi caiu durinha no chão, gente. E ela foi aclamada ali, socorrida às pressas, em cima do trio. Foi uma agonia absurda, mas ela passa bem, está bem melhor e ainda se encontra na Bahia, tá? Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, comentem aqui se vocês gostaram de Davi campeão, Alegreta em segundo lugar e a Isa da Flecha em terceiro lugar. Comentem aqui se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho